Diretamente de Jatair, apresentando a churrasquinha do seu Marcos. Essa é top, viu seu Marcos? Olha o churrasquinho que eu tô assando aqui, ó. Pra mim, minha esposa, tomando uma Heineken e ouvindo o solzinho. Brunei Marrone, picanha, picanha, costelinha de porco, uma linguiçinha. Essa é top. Pode ter certeza que você vai vender muito dessas, viu seu Marcos? Parabéns pro senhor, adorei a bichinha, viu? Show de bola.